Bom dia, meus amores. Tieta veio agora mais uma vez, meus alunos do terceiro ano. Tieta veio com aula de gramática, falando sobre sinônimo e antônimo. E também, já aproveitando essa nossa aula, a tia já trouxe também os sinais de pontuação. Porque quando eu estou fazendo uma frase, eu vou precisar de alguns sinais de pontuação e também eu tenho como me expressar para vocês. Para isso, eu preciso desses sinais de pontuação. Já começando a nossa aula de hoje, a tia trouxe o significado de sinônimo e antônimo. E esse conteúdo está no livro de português. Porque português também tem aula de gramática. E assim, sinônimo e antônimo. Vamos observar esse exemplo aqui que a tia trouxe. E essa bandeira é bonita e larga. A que eu tinha era linda e estreita. A que ele tinha era linda e estreita. Porque bonita e larga tem o sentido de sinônimo e antônimo. Aí, bonita e linda exprime ideias semelhantes que são chamadas de sinônimos. Larga e estreita exprime ideias contrárias. Que já se chama o antônimo. Aí, a tia trouxe aqui o significado. O que é o sinônimo? São palavras que têm o mesmo significado ou sentido. E já o antônimo. São palavras que têm significado contrário ou oposto do que eu falo. Eu trouxe um exemplo. Vamos falar sobre cor. Blusa cor preta. E também blusa cor branca. E passando já, terminando a nossa aula aqui de sinônimo e antônimo. A tia já entra no nosso ensinado de pontuação. Que é o que tem a nossa fala. Que forma nossas frases. E precisamos usar os sinais de pontuação. Que são ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Vírgula. Ponto final. E também ponto e vírgula. Eu vou ler um pouquinho. O que é o ponto de interrogação? É o que indica uma pergunta. O que é o ponto de exclamação? O que indica uma alegria e um espanto. E a vírgula? A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na nossa leitura, na nossa fala e no nosso diálogo. Ponto final. Indica o fim da minha frase. Ponto e vírgula servem para separar os itens como. De uma lei, de um decreto, ou de uma sequência de palavras ou de frases que eu vou falar. E hoje eu vou ler um pouco de cada uma para vocês os sinais de pontuação. Que antes eu já vou mostrar para vocês. O que é o ponto final? Indica que a frase terminou. O que é o ponto de interrogação? Indica que ele está fazendo uma pergunta sobre alguma coisa. Ponto de exclamação. Indica uma admiração, uma alegria, uma surpresa e um espanto. Dois pontos. Indica que você vai falar. Trave a ação. Indica que alguém está falando. Os três pontos que são conhecidos como reticência indicam suspensão do pensamento. Dúvida ou que a frase foi interrompida por alguma coisa. Que é a sua fala. Vírgula. Indica uma pequena pausa na leitura. E também serve para se expressar com as suas palavras. Ponto final. Indica uma pausa maior que a vírgula. E parênteses. São usados para separar palavras ou expressões da frase. Para chamar a atenção. E dar alguma explicação. Pronto. A Tieta trouxe essa aula para facilitar a atividade de vocês. Do livro. Que também tem um texto. Que vocês vão ler. Na página 43 do livro de Gramata. Tem a galinha vermelha. Lá vai ter explicando os sinais de pontuação também. Tem as vírgulas. Tem as frases. Para vocês prestar a atenção. Um bom estudo. E até a próxima aula. Beijo.